A Praça da Bandeira recebeu nesta quarta-feira a ação Queremos Dialugar com Você Um movimento que faz parte da campanha Setembro Amarelo Contra o Suicídio Nossa equipe esteve lá e conversou com os responsáveis da campanha Veja A ação Queremos Dialugar com Você foi organizada pela Secretaria da Saúde de Itatiba e teve parceria com outras entidades do município Ela reuniu profissionais na Praça da Bandeira que realizaram um tirão de atendimento com muita conversa e atenção Numa espécie de plantão psicológico Então todos nós aqui que estamos com o coletinho amarelo a gente vai estar aqui em diversos dos estandes, mesinhas em ambientes protegidos, com uma confiança que a pessoa consegue de fato se abrir pra quem quiser, gente Estamos abertos, é um serviço gratuito nós somos profissionais da Prefeitura então é um serviço de atendimento psicológico, escuta quem quiser, por exemplo, alguma orientação pra familiares, vizinhos, filhos, pais ou pra si próprio, quiser algum tipo de orientação ou quiser só parar pra conversar sobre alguma coisa estamos aqui esse é o intuito a gente tem o mote ali do tema do Setembro Amarelo que é o mês de prevenção ao suicídio mas nós estamos aqui não só pra falar de morte mas pra falar de vida também a gente tem indicado pra que a pessoa procure a unidade básica, o postinho mais próximo da sua casa por quê? a partir dali, a pessoa vai ser atendida e se necessário, vão ser feitos os encaminhamentos porque às vezes tem algumas coisas que podem ser tratadas mesmo da saúde mental podem ser tratadas ali no postinho mesmo outras coisas, quando precisar ser encaminhado o pessoal do postinho já tá a gente tem preparado muito mais as equipes mais recentemente capacitado as equipes pra elas poderem receber fazer avaliação e encaminhar pra outros serviços quando for necessário Mariana explicou também que ainda é muito difícil para as pessoas conversarem sobre as questões mentais mas que é algo que precisa ser falado é muito importante a gente conscientizar cada vez mais a população da necessidade de procurar ajuda porque a saúde mental historicamente é uma coisa assim que ah, ir no psicólogo é coisa de louco ir no médico, no psiquiatra é coisa de louco só que o que a gente tem percebido cada vez mais são aumentos significativos de problemas de transtornos mentais na população isso é um dado geral não é só do Brasil não é só ditativa não é só do Brasil no mundo por várias questões da nossa sociedade moderna mesmo e então a gente tem tido aumento significativo de transtornos mentais isso não só número de tentativas de suicídio de suicídio mas transtornos mentais no geral a gente tem tentado com esse tipo de ação de sair dos serviços de saúde e procurar a população justamente para que a população consiga acessar mais livremente saber que é um preconceito dizer que falar com um psicólogo é quem está louco então por isso que a gente tem saído em alguns eventos não é o primeiro que a gente faz aqui em Itatiba mas para ir atrás da população para a população se sentir à vontade para vir conversar com a gente pedir orientações como você falou às vezes não é uma situação grave ou mas tem uma preocupação procura um profissional da saúde mental Itatiba vem realizando várias ações de conscientização e investindo na área da saúde mental como explicou o secretário de saúde doutor Fábio Nani Itatiba já vem desenvolvendo um projeto com a Unicamp que é uma tese de doutorada onde foram levantados em prontuários de adultos mais de 8 mil prontuários e chegou-se a um número já de 19% da população tem algum problema de saúde mental a gente sempre lembra que na verdade essa questão da saúde mental é tão importante porque nós temos as pressões do dia a dia como que as pessoas lidam com os relacionamentos interpessoais as questões relacionadas à internet enfim hoje a pressão é muito grande e assim a população em si até a população infantil pensando nisso a gente tem a grande preocupação não é o tratamento sempre se pensa na questão da prevenção então esses adultos que sofrem temos que curar mas os jovens que estão crescendo com o problema nós temos que prevenir nós também estamos fazendo alguns investimentos do ponto de vista dos aparelhos em saúde que são relacionados à saúde mental temos agora uma reforma a ser concluída no CAPES 2 que é um centro que tem ali na região do Alto de Fátima ele é muito antigo o prédio é do estado que nós temos e existe uma preocupação bastante grande também em relação a essa questão de estarmos em prédios próprios para que não tivermos que despender de recursos como aluguéis dentro de um propósito também até maior nós temos outros profissionais trabalhando conosco no sentido de voluntariado então faço um convite a todos os colegas que na área de saúde mental queiram trabalhar conosco para trazer as suas experiências para que isso possa acrescentar cada vez mais em termos desse eixo que nós estipulamos em relação à saúde mental aqui no o o o o o Legenda Adriana Zanotto